Amigos e familiares dos réus aguardaram o início do julgamento no corredor do 4º Tribunal de Júri do Rio. A audiência, que estava marcada para as 10 horas da manhã, começou com 2 horas e meia de atraso. Nesse período, defensores e advogados dos acusados se reuniram para elaborar uma estratégia de defesa. Durante o julgamento, eles vão investir na negação da autoria do crime com base nos relatos das próprias testemunhas. Os quatro integrantes de uma das milícias mais perigosas do Estado vão ser julgados hoje. Entre eles estão o ex-deputado estadual Natalino Guimarães e o irmão dele, o ex-vereador Jerônimo Guimarães. Eles são acusados de tentar matar Marcelo Eduardo dos Santos. A vítima era cobrador de uma van que transportava passageiros na zona oeste da cidade. O crime aconteceu em julho de 2005, durante uma carreata no bairro de Guaratiba. Segundo a denúncia da promotoria, os milicianos queriam tomar o controle do transporte alternativo na região. Os criminosos cobravam cerca de R$ 40,00 por dia de cada um dos 64 motoristas que faziam parte de uma cooperativa que atuava no local. Marcelo conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Em novembro do ano passado, o julgamento foi adiado devido à ausência de três testemunhas de defesa. Entre elas, o secretário de assistência social, Rodrigo Bettling, que participava da carreata. Outro acusado, Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, será julgado separadamente, graças a um recurso da defesa. Em 2009, o grupo foi condenado por formação de quadrilha armada. E a pena para este crime pode chegar a até 10 anos de prisão. A sentença do julgamento de hoje só deve sair na próxima sexta-feira.